Olá, seja bem-vindo ao Claretiano TV, o mais novo canal de comunicação do Claretiano Rede de Educação. Aqui você terá acesso a um acervo gigantesco de conteúdo produzido pelo Claretiano da Educação Básica ao Ensino Superior. Eventos, projetos acadêmicos, pesquisas, novos cursos, o que acontece nos colégios, polos e faculdades, viram notícia aqui no Claretiano TV. Inscreva-se já e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo em primeira mão. Somos Claretiano e queremos mais!